Quer ir pela rua aqui mesmo? A gente sai aqui mesmo e vai falar, pega na rotatória da Reinaldo Timitaus Aí sai lá no coxa Cavalcante E aí pessoal, mais um vídeo aqui nessa segunda-feira E vamos embora junto misturado O canal Edson Carneiro Itajaí Estamos aqui no bairro da Vila Operária hoje Já vamos pegar o bairro ali do São João E vamos junto no dia a dia de Itajaí, né? Fazendo um vídeo pra vocês aí no canal Bora, bora É só Caxi do Sul Rapaz, esse carro aí só cabe com quatro pessoas só, né? E olha lá atrás, né? Duas só, né? Três não cabem não Pequenininho aí É quatro Oxi Olha lá, seu Chico Olha aí, seu Chico O cara tá namorando ele Tá? Vamos junto aí, pessoal Ué, esse aqui, esse é um bistec, esse é um supermercado Parece um shopping, né? Bistec, supermercado Propaganda, né? Vamos embora Aqui já estamos no bairro São João, tá? É pegado com o bairro Vila Operária Bairro São João Olha Botoqueiro, pantalho Tá aberto, tá aberto Pode ir, pode ir, pode ir Estica, senão vai fechar Olha o outro Esse carro aí, tá aberto, tá aberto Porto de Itajaí aí, ó Chegando já, carreta já Chegando no navio, né? Melhor pegar o outro ladão Pra depois não ficar querendo passar Já estamos aqui na rua Brumenau Bairro São João Sentindo agora A gente vai lá pro Costa, né? É bairro Cordeiro, mas O pessoal conhece como Costa Cavalcante Vamos embora Vem de carona no canal Edson Carneiro Itajaí Epa! Olha o carro como parou ali, ó Uma parte dessa rua Brumenau Ela faz parte Essa parte aqui que a gente tá Ela faz parte do bairro São João E da outra é Barra do Rio A partir dali do Codetran Ali já é Barra do Rio já Essa rua já É Ela passa por dois bairros Essa rua Brumenau Vamos lá, meu povo Vamos embora juntos Nessa segunda-feira Dia 2 de setembro de 2024 Cidade de Itajaí A rotina aqui no canal Edson Carneiro Itajaí Opa! Não passa agora não Tô filmando aqui A gente vai ter que pegar outra mão lá Pra pegar a rotatória A pena não voltar, ó Uma vez o ferro vai aqui pegou fogo, ó Queimou a metade dos carros todinho Os ferro vai aí Já vai na outra mão já Vai ver o carro aí Ah não Vamos embora Vamos embora Não é que pegar a outra mão lá Antes da ponte lá Deixa ele passar aí Ô, não vai já Já liga certo Pegar a rotatória ali, ó Já saímos aqui do bairro Barra do Rio Já estamos aqui já no bairro A divisão aqui da ponte Barra do Rio e Cordeiro Já estamos no bairro Cordeiro E vamos sentindo agora Pro coxa-cavalcante É bairro Cordeiro Mal o pessoal conhece Além do loteamento Coxa-cavalcante Passar as direitinho ali Rotatória lá Agora esse prisma aí Esse aí que vem E essa rotatória aqui Foi coxô de bola Porque aqui você é mais prático Pra chegar no bairro São Vicente Ou chegar lá no Costa Ou sentindo BR-101 também Sai lá na BR-101 também Foi coxô de bola Não precisa andar boa Pela Renato Chinitaus Pela Renato Chinitaus Já estamos já perto da ponte Tancredo Neves Que é hoje a divisão do bairro Cordeiro Pro bairro São Vicente E vamos junto Toma 300 metros Uns 400 metros do bairro lá É bairro Cordeiro Então é só mais o pessoal Quando se chama de Coxa-cavalcante Mas vamos lá Supermercado não tem a fechada Fica lá no brejo né Supermercado tá lembrado É Daiane né Era Daiane Lá Era Daiane né O de lá né É Daiane também É Daiane né Ah tá lembrado né Mas tem dizendo aqui a rua Rua Amapá Número 135 Cordeiros É pro lado de lá do Coxa-cavalcante Vamos embora Depois dessa sinaleira aqui Aqui a ponte tranquila Passamos ali Na lateral Passamos aqui de frente dela né Que digo E já vamos pegando aqui o Coxa-cavalcante já É bairro Cordeiro Mas o pessoal conhece como Costa Que que? Que já é o Coxa-cavalcante pessoal Mas é bairro Cordeiro Que se eu for olhar no mapa aqui Não vai ter Vai ter bairro Cordeiro Mas esse pessoal conhece aqui como Costa-cavalcante É o loteamento dele né Eu não sei se é um loteamento Porque o pessoal chama isso aqui de Costa Pro Costa É isso ó Ó Rua Maranhão ali ó Mas aqui nas pragas tem Cordeiros E o pessoal chama de Costa Costa-cavalcante Mas eu sei porque é o que? É loteamento Para o lado de frente mesmo Dá pra parar Para a frente desse carro aí mesmo Lá onde tem aquele atidol ali Valeu pessoal Se inscreve no canal Deixa o like E t's E t's Obrigado.